Pessoal, eu estou gravando esse vídeo para falar sobre desemprego, porque é impressionante como o governo do Temer e a Rede Globo têm exagerado aqui nos números. Para eles, agora é criação de empregos, o Brasil está se recuperando. É o oposto que faziam quando o presidente era Lula e Dilma, jogavam tudo para baixo. Não é assim, eu quero mostrar aqui a vocês os números. Números do IBGE, desde que Temer assumiu, em março, em maio de 2016 para cá, houve um crescimento do desemprego de 1 milhão e 700 mil pessoas. Simples assim, eu quero dar argumentos para você que enfrenta esse debate no dia a dia. Do início do governo Temer para cá, tem 1 milhão e 700 mil desempregados a mais. É claro que a situação já teve pior. Em março de 2017, o desemprego chegou a 14 milhões e 200 mil pessoas e veio caindo. É assim todo o processo de recessão. Já a economia chega no fundo do poço e vai melhorando lentamente. Só que eu quero chamar a atenção aqui, que a melhora aqui, nesse momento, na questão do emprego, se deu todo em cima de trabalho sem carteira assinada e por conta própria. Está aqui os números. Trabalho com carteira assinada, em um ano, houve 810 mil desempregos a mais. Trabalho com carteira assinada. Nós chegamos no menor nível de toda a série histórica, que começou em 2012. São 33 milhões e 300 mil empregados com carteira assinada. Então, houve diminuição. Está havendo a cada mês diminuição do emprego com carteira assinada. O que é que está aumentando? Trabalho sem carteira assinada e por conta própria. Eu fico vendo a cara de pau desse governo, como é que eles têm coragem de comemorar isso. Ou seja, não é por nenhuma política pública desse governo. É porque os brasileiros estão indo à luta. O cara está desempregado e vai vender quem tinha na rua. Então, essa é a verdade dos números. Vale dizer que pelas políticas públicas do governo Temer, só se aumenta o desemprego. Eu vi o esforço do presidente Lula para fazer a política de conteúdo local, que gerou emprego nos estaleiros. Aqui no Rio de Janeiro, você tem estaleiro Mauá com 6 mil trabalhadores. Hoje tem 200. A Brasfels e Angra tem 12 mil. Hoje tem 2 mil trabalhadores. O ex em Niterói tinha 3.500. Não tem nada. E sabe o que o governo Temer fez? Zerou o imposto de importação para toda a cadeia de petróleo e gás. É como se fosse uma política de conteúdo internacional. Porque gera emprego lá fora. Vão trazer plataformas já prontas para cá. Agora, eu quero chamar uma atenção de um outro aspecto. Com a reforma trabalhista, que vai entrar em vigência agora no dia 11, eles vão começar a dizer que está aumentando o trabalho com carteira assinada, o trabalho formalizado. Sabe por quê, pessoal? Porque, por exemplo, vai valer o trabalho intermitente. Há 15 dias atrás, saiu uma propaganda no jornal do Espírito Santo, falando de contratação para bobs e para outras lanchonetes, restaurantes, pagando 4,45 a hora. Dizia o seguinte, eu quero um trabalhador que trabalhe 5 horas no sábado e 5 horas no domingo. Eu fiz as contas. Ao final do mês, esse trabalhador vai receber 170 reais. É um absurdo. Mas isso, a partir da reforma trabalhista, vai ser considerado um trabalho formal. Aí eles vão começar a dizer, está aumentando o emprego formal. Emprego formal de péssima qualidade. Eu quero encerrar dizendo o seguinte, pessoal, olha, geração de empregos, quem sabe como fazer é o Lula. O Lula, em 8 anos, gerou 15 milhões de empregos formais. Na crise de 2009, foi uma crise econômica gigantesca. Ele gerou 1 milhão de empregos formais. Ao contrário do que está fazendo esse governo. Em 2010, só em 2010, foram 2 milhões e meio a mais de empregos formais. Então é isso que a gente quer. Emprego de qualidade. E é por isso que nós vamos eleger Lula em 2018. Porque ele já fez. Ele sabe como fazer. Sabe como tirar o país da crise e gerar empregos.